Você sabe o que é uma proteína? Esse é o assunto do vídeo de hoje, depois da vinheta. Olá, meus pupilos da saúde, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E muito prazer, eu sou o Flávio Teixeira. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é uma proteína. Já quero pedir para você deixar seu like aí no vídeo, para ajudar a fortalecer o vídeo aqui no nosso canal, né? E também para você se inscrever, se você ainda não for inscrito, por favor se inscreva, porque muita gente assiste os vídeos, mas não é inscrito. E isso ajuda o nosso canal a ter mais engajamento no YouTube e colabora aqui para o canal poder evoluir cada vez mais. O assunto de hoje então é proteína. Proteína nada mais é do que a combinação de aminoácidos, tá? Então ela é uma macromolécula composta por 50 ou mais combinações de aminoácidos. Ao todo existem apenas 20 tipos de aminoácidos. Aí eles vão se combinando, formando aí as proteínas. Então cada combinação, na sequência certa, vai formar um tipo de proteína diferente da outra. Desses 20 aminoácidos, 9 são aminoácidos essenciais. O que que é isso? Aminoácidos essenciais são os aminoácidos que o seu corpo precisa, mas ele não consegue produzi-los. Então ele deve ser obtido através da alimentação. Então vários alimentos possuem esses aminoácidos que aí, formando essas combinações, conseguem formar as proteínas. E nós temos dois tipos de proteínas. As proteínas de alto valor biológico e as proteínas de baixo valor biológico. E as proteínas de alto valor biológico são representadas pela sigla AVB, alto valor biológico. E ela é composta porque essa proteína, ela possui os 9 aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Por isso que ela é considerada a proteína de alto valor biológico. Mas não são todos alimentos que possuem a proteína de alto valor biológico. Geralmente esses alimentos, eles são representados aí pelo grupo das carnes. Então as carnes são onde você tem a maior quantidade de proteínas de alto valor biológico. Carne, peixe, ovos, que é o meu queridinho, né? Então esses alimentos, eles possuem aí uma quantidade de aminoácidos essenciais que preenchem as nossas necessidades. Então são considerados alimentos de alto valor biológico. O leite também é um alimento que é considerado de alto valor biológico porque ele possui aí as proteínas essenciais para o nosso corpo poder funcionar. Mas também existem alguns vegetais, alguns alimentos de origem vegetal, que também possuem uma quantidade maior aí de aminoácidos essenciais. Como por exemplo o arroz e o feijão. A combinação desses dois, inclusive, ela promove aí uma proteína de alto valor biológico, tá? O feijão é uma proteína e o arroz já é um carboidrato, né? A combinação desses dois, ele vai te promover aí um alimento com alto valor biológico de proteína. E as proteínas de baixo valor biológico são representadas pela sigla BVB, tá? Então são proteínas, né? Baixo valor biológico. Essa aí é o resumo da sigla. Então essas proteínas são representadas aí pelos vegetais, que eles não têm todos os aminoácidos essenciais. Com exceção da combinação do arroz e do feijão, que aí você vai obter os aminoácidos essenciais para o seu corpo funcionar. E existem algumas combinações de alimentos que promovem aí os aminoácidos essenciais, né? Da parte das proteínas de baixo valor biológico. Então se você combinar o arroz com feijão, você vai ter aí as proteínas de alto valor biológico, tá? E se você combinar pão com pasta de amendoim também. Incrível, né? Mas agora você sabe quais são as funções da proteína no nosso corpo? Então eu vou explicar para vocês agora. Então eu já expliquei para vocês o que é uma proteína de alto valor biológico, de baixo valor biológico e de como que ela é composta, né? Então uma proteína, para ser considerada proteína, ela precisa ter de 50 ou mais combinações de aminoácidos na sua estrutura molecular. Só que ela tem algumas funções no organismo. Então vamos lá ver agora quais são essas funções. A função mais importante é a função estrutural. Então ela ajuda aí a manter a estrutura do nosso corpo. Parte muscular, parte de cabelos também. Então ela cria estrutura para esses órgãos poderem estar trabalhando corretamente. Então é por isso que você vê muito atleta, né? Muita pessoa que pratica atividade física consumindo whey protein. Whey protein é uma proteína de alto valor biológico que é utilizada após os exercícios físicos. Por quê? Porque aí ocorre a ruptura da musculatura, o desgaste, né? E essa proteína ela vai fazer a parte estrutural do músculo. Ela vai reconstruir esse músculo. Então ela também serve para os cabelos, para as unhas, tá? Para a pele. Ela consegue fazer toda essa parte estrutural também. As proteínas também tem uma outra função. Elas participam da parte enzimática do corpo, tá? Então elas ajudam aí a criar essas enzimas para poder atuar no seu corpo. Então, por exemplo, você tem a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Tem também a amilase, que é a enzima que é responsável pela digestão dos amidos. E assim por diante. Uma outra função importante da proteína, que quase ninguém sabe, é que ela é responsável também pelo transporte de algumas substâncias pelo corpo. Como, por exemplo, o oxigênio. Então a proteína, ela está presente lá na hemoglobina. E a proteína que ajuda aí a transportar o oxigênio para o seu corpo. Uma outra função importante é a parte da imunidade. Então as proteínas, elas estão presentes nos anticorpos também, para te ajudar a proteger seu organismo. E uma última função que a proteína pode fazer é a parte da regulação. Então ela participa de processos hormonais, tá? Então, por exemplo, a parte da insulina, a parte também de alguns hormônios como testosterona. Então a proteína, ela está envolvida nessa parte aí de processos hormonais. Então toda essa parte de regulação de processos hormonais na célula são as proteínas responsáveis que fazem isso. Então se você possui uma alimentação aí que não come carne, por exemplo, você pode estar correndo risco de não estar consumindo os aminoácidos essenciais para o seu corpo. Então é muito importante que você observe aí, você verifique se os alimentos vão nutrir o seu corpo corretamente. Muito cuidado então nas decisões de se tornar um vegano, de se tornar um vegetariano. Cuidado para que o seu corpo não fique sem os nutrientes necessários. Então você pode obter as proteínas e os aminoácidos essenciais pela alimentação ou também através da suplementação, tá? Existem hoje aí suplementos que fornecem os 9 aminoácidos essenciais para o seu corpo poder funcionar corretamente. Só lembrando sempre antes de você utilizar um suplemento, consulte sempre um nutricionista. E se você não tem tempo de passar por um nutricionista presencial, consulte um nutricionista online. E os melhores locais para você encontrar suplementos de qualidade, como por exemplo os 9 aminoácidos essenciais, são as lojas de produtos naturais. E agora eu preciso da sua opinião. O que você achou da proteína? Você já sabia que a proteína tinha tantas funções e que ela era tão importante para o nosso corpo? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir, eu fico por aqui e que a alimentação seja parceira da tua saúde. Até o próximo vídeo.